Uma bora chegar em casa e escovar os dentes com uma pasta tânia. Quem não se lembra do bailinho na garagem? Da sessão da tarde? Daquelas comidas irresponsáveis que você comprava, livre, leve e solto? Pois é, os anos 90 foram incríveis! E hoje a gente vai falar das coisas inesquecíveis desses anos magníficos. Oi gente, eu sou a Flávia. Eu sou o Cláudio e este é o Canal no Sofá. Sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade. E taco play nesta bodega! Se falar de anos 90, não tem como não lembrar dos filmes da sessão da tarde. Uma turminha que vai aprontar grandes confusões. Não, e as dublagens dos filmes dos anos 90 são sensacionais, né? É, fora isso, que traz aquele conforto, aquela coisa gostosa. Você acabou de chegar ali da escola, comer um negocinho. Eu vou aqui, hein amor, no olhinho meio aberto, meio fechado, pra tentar ficar acordado. Porque tem uns da sessão da tarde que são dureza, hein? Não são, não. Tem os filmes que a gente assiste 300 vezes, que a gente nunca enjoa. Um deles, que todo mundo conhece, tenho certeza, é o Família Adam. Sim. Maravilhoso, com a Vandinha e tal. Ai, eu amava aquele filme, o tananã, tananã. O outro que eu gosto muito é uma babá quase perfeita. Esse era clássico, né? Robin Williams tá nas minhas também, se eu não tô enganado. Tinha com a Rainha Xuxa também, que não tem como esquecer esse filme, Lua de Cristal, que teve Sérgio Malandro fazendo par com a Xuxa, romântico. Você lembra desse filme? Eu lembro do Sérgio Malandro e da Xuxa, os dois juntos num filme, eu... Maravilhoso, é fácil porque é muito óbvia, beleza? Começar com o querida, encolher as crianças. Ai, demais! Quão sensacional é você ficar menorzinho, no meio da grama, umas formigas gigantescas, velho... Água, né? O bicho pega. As cotonas de chuva... É, uma molhadinha de jardim já é um transtorno. É muito legal, hein? Nossa senhora. Esse filme foi muito bom. Me emocionei. E o segundo, incrivelmente incrível, novamente, Jumanji. Ai, Jumanji! Nem sei como... Essa é a pronúncia certa, Jumanji. Terceiro, muito bom, cabelão, Ace Ventura. Puta vida! Jim Carrey! E tem o próximo que é aqui, ó. Lembra da cena, ó. Lembra da linguinha no Debbie Lloyd? Puta que filme bom, hein? Ai, eu amava. Você gostava também? Jim Carrey de novo, né? Eu achei que não era todo mundo que gostava. Se você não gosta, comente, por favor. A gente quer saber quem que não gosta de Debbie Lloyd. É um humor bobo, né? É o humor. É o extremo do bobo. É muito bobo. É, mas é muito bom. E bobo também, mas com a pegada de época, é os Flintstones, né? Ai, quem não assistiu esse filme? Eu adorava e é muito bobo, velho. E o principal deles, inesquecível, foi o Esqueceram de Mim. Oh, esse era bom. Esse eu me lembro, hein? Oh, esse era muito bom. Gente, teve o 1, o 2, o 3. O 3 não foi muito bom, né? Foi mais ou menos, mas o 1 e o 2 com o Macaulay Culkin, pelo amor de Deus. E tem também uma outra categoria, que a gente meio que bolou um nome meio diferente. É, que são os filmes que são bons, mas que a gente dormia no meio. O Ghost, por exemplo. O Riquinho. Convenção das Bruxas. Lembra do Convenção das Bruxas? Lembro do começo, lembro do começo. Que ela transformou as crianças em ratos. Enfim, o Lagoa Azul. Gente, quem nunca assistiu o Lagoa Azul? O 1, hein? O 2, muda nada. Teve Free Willy também, da baleia, com o menino, ficaram amigos e tal. Dormi todos esses aí, eu não lembro do final de nenhum. Me conta o final aí desses aí, porque Free Willy, o que acontece? Ela foi? Ela vai pro mundo? A Free Willy, ela fica amiga de um menininho. Eu não lembro qual é o fim. Alá! Mas eu lembro que passava muito nessa semana da tarde. Você não dormiu fisicamente, mas sua cabeça desligou. O número 2 foram os brinquedos. Como não lembrar dos brinquedos dos anos 90? Até as marcas tiraram proveito disso. Tinha os bichinhos da Parmalat, lembra? Ah, eu lembro. Fofíssimo. Ai, eu tinha o porquinho. Tinha umas chips também, que tinha os tazos. Lembra o molecada ali no intervalo da escola, jogando o tazo pra cacete. Puta vida, era bom demais, velho. Era demais. E também tinha uns brinquedos clássicos, né, gente? Como pega a vareta. Ô, esse era bom. Tinha a mola, lembra da mola colorida? A mola é o contrário, é simplesmente delícia, gostou. Ah, é terapêutico até hoje, né? Adoraria tomar mola. E a turma fazia uns negócios, já viu, de desciscado e malabarismo. É, tem uma turma bem boa com a mola. Tinha aquela moeba, lembra? Ah, eu lembro, pra limpar as mãos. Ela grudava uns negócios, né? Uma higienizada. Mas era gostoso também. Outra coisa que é gostosinho de ficar pegando, terapêutico, assim. Era gostoso, eu gostava de amoeba. E também teve o jogo da vida. Quem nunca jogou o jogo da vida? Eu me imaginava ali, construindo uma familhinha, no carrinho, ganhando dinheiro. Puta vida, era bom, era um carrinho com os espetinhos ali, era gostoso, velho. E o Pogobol, você já pulou nele? É, tinha alguém lá da rua que tinha um Pogobol lá, a gente pulava. Era do Gugu. Ah, ele era do Gugu. E aí juntava os pés ali. Aí pulava quase nada. Mas pulava quase nada. Era um pouco atrapalhado. Mas eu gostava do Pogobol. Pulava aqui o Pogobol. E o Aquapley, gente. Ah, eu lembro. Era bonito. Não tive, mas eu lembro era de apertar água. E o Tamagotchi, o bichinho virtual. O bichinho virtual. Que você tinha que dar comida, banho. Esse foi uma febre, eu lembro. Esse foi uma febre. E não era só um bichinho virtual ali. Você podia ter vários tipos de bichinho virtual diferente. Ah, tinha até do Yoshi. Tinha dinossaurinho, ursinho. E falando em mundo virtual, bichinho virtual, teve a tecnologia dos anos 90. O mundo era um pouco menos polêmico quando você se divertia ali só jogando campo minado. É, a internet tinha discada também. A coisa era complicada ali nos anos 90. Era complicado, mas era divertido demais, né? Tinha os chats ali. É, o ICQ. O ICQ, cara. Nossa, que delícia que era aquele barulho. E como era odiável depois de um tempo. Teve o Disky Man também, que todo mundo usava, era febre. Depois ali da cassetinha do Walkman, que tinha que virar os lados. Isso. Pelo menos botaram um CD ali dentro. Última geração. Última geração. 14 faixas, alguma coisa. Ai, era demais. É, eu acho que era isso. Ai. E tecnologia é ligada a videogame, né? 100% videogame, mesmo que seja 16 bits, 32 bits, 64 bits. Super Nintendo tinha Mario, tinha Donkey Kong, pelo amor de Deus. Donkey Kong era demais, cara. Eu era viciada naqueles jogos. É, e Donkey Kong começou de um jeito estranho a ideia dele, que era aquele que ele ficava em cima, lá, tacando as pedras pro Mario. É, verdade. Ai, ele virou aquele personagem muito massa, né, velho? Teve também o Mega Drive, que teve o Sonic. É, que tá aí, né? Famoso o Sonic. Teve filme do Sonic, o Jim Carrey. Sim, eu não assisti esse filme ainda. Eu assisti, eu assisti. É bom? É, é, é. Mais ou menos. É. E teve também o Master System. Também tinha Sonic, tinha vários jogos legais. Essa também foi a fase de você soprar o cartucho do videogame, né? Essa é típico. É. Travou ali, tira, sopra, já era. Voltou a funcionar, tá zero. Mas, amor, você tá esquecendo também? Eu era muito louco nos vídeos de luta, tá ligado? Mortal Kombat. Ah, Street Fighter. Street Fighter, cara. Eu jogava. Putz, eu passava horas naquilo. Futebolzinho também. Nossa senhora. Sabe um que eu sou viciada até hoje, que eu jogo até hoje? O Mario Kart. Ah, Mario Kart é uma delícia. Tem no aplicativo do celular aí pra você jogar Mario Kart. Desenhos são infinitos. Não tem como. Desenhos... Inclusive, os anos 90 arrasaram em termos de programas infantis. Tinha apresentadora de tudo que era jeito. Tinha Mara Maravilha, Eliana, Xuxo. Era uma competição, Angélica, tinha até aquele malandro, o Sérgio Malandro. Então era uma variedade. Com a porta do desesperado. É, era uma variedade aí de apresentador. E todos eles passavam aqueles desenhos, gente. Aqueles desenhos sensacionais. Maravilhosos, maravilhosos. Tem o Fantástico Mundo de Bob, número um. Número um ganhou disparado, número um, Fantástico Mundo de Bob. Cavalo de Fogo, Doug Fanny, Pate Maionese, maravilhoso também. Ursinhos Carinhosos, Os Jetsons, Os Anjinhos, Tiny Toons. Bom, gostava. Bom, nossa turma, que era o Get Along Gang. Get Along Gang, Get Along Gang. Era demais, velho. Era, era sensacional. Tom e Jerry, que dispensa comentários. Música clássica. Não, não tem como. Professor Bojiganga, As Aventuras de Babar, Denis o Pimentinha, Johnny Bravo. Ah, Johnny Bravo. Yeah, muito bom. Ei, Arnold, Os Simpsons. Clássico, podemos fazer um vídeo somente dos Simpsons, que eles merecem. E do Família da Pesão. Sim. O Laboratório de Dexter, A Vá que o Frango, South Park, Animaniacs, As Aventuras de Tintin. Ah, Babar eu não gostava. Não sei por que tá nessa lista aí. Aventuras de Babar. Eu gostava. Era o da Rede Cultura. Passou, você nem percebeu. Passou, você nem percebeu. Aventuras de Babar. Era vovim. É. Os anos 90 foram marcados por guloseimas inesquecíveis também. Tiveram algumas que me marcaram. Eu lembro. Como os chocolates, por exemplo. Ah, tinha o da Turma da Mônica lá. Não tinha? Eu quebrava a parte ali pretinha e deixava o branquinho, que era só o personagem. Era legal. E daí eu comia separado. Era legal. Ah, era uma delícia esse chocolate. Eu lembro também de ir na casa do meu vizinho lá. E é verdade, pra lembrar, hein, Fernanda. Ele tinha muito de pirlique. Ele tinha? De pirlique. Você lembra que você enfiava o negocinho no pozinho e comia? Só ele tinha no bairro. Tinha também o chocolate Personalidades do Looney Tunes. Ah, que lindo. Que era aquela caixinha azul, que vinha vários personagens. Ah, vinha com uma cartinha, uma fotinha e tal. Era muito gostoso aquilo. Tinha o Chocolate Sensações também, que era do tigre. Ah, eu adorava. Ah, que delícia. Tinha o dadinho também, que é aquele doce de amendoim delicioso. Nossa, era viciante. Eu fazia uma bolinha de dadinho. Eu misturava vários quadradinhos em uma e fazia uma bolinha. Jogava no arroz. E tinha a sopa de letrinhas. A clássica sopa de letrinhas. Que era super gostoso de tomar ali, quando tava um furozinho e tal. Ah, eu amava. Delícia de época, delícia de década. Os anos 90 realmente foram incríveis. O que você achou da nossa lista? A gente esqueceu alguma coisa? A gente esqueceu. Certeza. Você acrescentaria? Tiraria? Quer falar o que você não gostou dos anos 90? Conta pra gente aí, que a gente quer saber. A gente lê tudo, hein? A gente lê tudo que você fala aí. Então, comenta que a gente tá junto. Além de comentar, gente, deixa aquele like que a gente gosta e ajuda pra caramba. Compartilha esse vídeo. Ativa as notificações que vocês vão receber vídeos toda semana. E se inscreve se você não tá inscrito ainda, beleza? Obrigada pela companhia. Foi muito bom reviver tudo isso com vocês. E até a próxima. Valeu! Beijo! Valeu! Valeu!